Na primeira visita ao Brasil, o vice-presidente norte-americano Mike Pence assinou uma série de acordos com o país. A partir de 1º de outubro, brasileiros residentes nos Estados Unidos e norte-americanos que moram aqui vão poder somar os períodos de contribuição dos dois países para pedir aposentadoria. Outro acordo é para que a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, possa usar a base de lançamentos de foguetes em Alcântara, no Maranhão. Também foi lançado o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos, com atividades que envolvem as agências de segurança dos dois países, especialmente nas questões de combate ao crime organizado. Foi assinado ainda um acordo sobre transporte aéreo, que vai permitir maior competição entre as empresas brasileiras e americanas e maior número de voos entre os dois países. O vice-presidente norte-americano deixou claro a exigência do governo Trump de que as fronteiras sejam respeitadas e pediu para que os imigrantes não tentem entrar ilegalmente no país. O presidente Michel Temer destacou que o caso das crianças brasileiras que foram afastadas dos pais nos Estados Unidos é uma questão sensível ao governo brasileiro. Nosso governo está pronto a colaborar no transporte dos menores brasileiros de volta ao Brasil, se esse, naturalmente, for o desejo das famílias. As autoridades dos dois países continuarão em contato sobre esse tema. As lideranças também destacaram as relações comerciais. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. No ano passado, o comércio bilateral ultrapassou 51 bilhões de reais. Os Estados Unidos são o principal destino dos produtos industrializados brasileiros. O vice-presidente Pence até tomou a iniciativa de suscitar a questão do aço e do alumínio. E nós concordamos, naturalmente, em seguir trabalhando para eliminar barreiras ao comércio entre os nossos países.